Com a CP se mexendo em direção ao ano, Oda nos explica como funciona a hierarquia entre os agrupamentos para sabermos qual é a posição de cada um na polícia do governo mundial. E também, com a entrada do Jimby definitivamente nos Mugiwaras, o personagem acabou ganhando o seu Jolly, que foi inspirado em um desenho de um fã! Yo Geekins, aqui é o LP, e vocês estão no canal do Geek Brasil, fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do mangá de One Piece. Sim, pessoal, vamos aqui discutir e conversar sobre os SBS, envolvendo a edição número 100, que veio com o volume 100, tem bastante detalhes para a gente conversar e discutir logo depois de você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e também compartilhar esse vídeo com seus amigos que são fãs de One Piece, para a gente debater mais sobre esses assuntos. Vamos aqui começar com a nossa primeira pergunta, né? Sempre nas edições dos volumes dos mangás, o Oda faz ali um trecho de perguntas e respostas, normalmente sempre na base da brincadeira, mas às vezes sobra alguma pergunta que pode ser respondida de um jeito um pouco mais séria, que tem algumas informações importantes e agora a gente vai responder um pouco delas através ali do Oda. Vamos lá, o primeiro leitor acaba dizendo o seguinte, Uchi e Peijuan são irmãos. Peijuan chama a Uchi de Anakin, tá como os irmãos mais novos chamam suas irmãs, mais velhas. Não parece por isso, estou curioso, eu gosto muito dos irmãos mascarados. Por Dom, 20 anos. Oda, sim, eles são irmãos. Ouvir dizer que o pai dos dois era um pirata que morreu. Por isso, o Kaido, que tinha alguma relação com o pai deles, os levou. A Uchi é muito esperta. Ela roubou duas akumanomis do Kaido e junto com o Peijuan obtiveram habilidades. Como eles são um bando onde os mais fortes vencem, acenderam a posição de tobiropos. Bom, a gente tem um pouquinho aqui pra se questionar, né? Porque o Kaido teve uma relação muito forte envolvendo o grupo dos Rocks, né? O próprio Shebek ali é uma situação bem peculiar. É tanta gente que pode ser filho do Shebek ali, do Rocks, que é uma coisa de louco, né? A gente agora vai começar Ult, Peijuan, já tem o Bug e também o Shanks. Então, sempre nessa questão maluca de que o Oda acaba soltando uma coisa aqui, uma coisa ali, envolvendo esse tipo de situações, mas é algo importante pra gente questionar, sim. E o legal e interessante é que eles são irmãos, por mais que a Uchi tenha ali uns pensamentos meio estranhos com o Peijuan, mas o fato é que eles são irmãos e são interessantes ali na construção. O Peijuan, ele parece ser uma pessoa mais centrada, enquanto a Uchi, ela é mais mimada, né? Aquela personagem muito mais mimada, envolvendo as características de animes e mangás, né? E eu gostaria de ver mais detalhes sobre o Peijuan mais pra frente, né? Quem sabe aí um personagem que fique solto mediante as sagas ou coisa do tipo, não acredito que a Uchi e o Peijuan vão ficar apenas soltos, ou vão ficar esquecidos na saga de One Piece. Vai ter algum papel ali, vão ter alguns papéis para esses dois personagens mais pra frente, com toda certeza. Um dos leitores aqui acabou trazendo uma pergunta sobre o Frank, né? Ele fala assim, ó, Frank diz que ele não é um robô, mas você pode confirmar por Gal Gal? O outro acaba respondendo, não, porque ele é uma pessoa transformadora, ele não é uma máquina. E aí, meio que tipo assim, ele, todo mundo sabe que o Frank não é um robô, né? Ele é um ciborgue, né? Com essa fusão entre ser humano com a parte biológica, com a parte tecnológica, a gente sabe que é um ciborgue, né? Se ele fosse um robô, ele seria completamente ali em volta de uma máquina, e se ele fosse humano, ele seria totalmente ali na parte biológica. Então o Frank, ele não é um robô, ele é apenas um ciborgue, coisa que o Oda não quis meio que se aprofundar com isso, mas o leitor também pareceu que não tinha entendido essa pegada de que o Frank seria um ciborgue. Eu acho até mesmo que ele já se nomeou como ciborgue em One Piece. Aqui a gente traz um comentário bem interessante, eu acabei cortando a pergunta, mas acabam se perguntando sobre a hierarquia envolvendo ali o pessoal, né, das cibis. E o Oda acaba respondendo da seguinte forma, Oda, vamos ignorar o rei das armas dos seis reis. Quem que será esse personagem, né? Eu tentei pesquisar aqui, se você souber quem é o rei das armas, ou se realmente passei batido sobre isso, deixe aqui nos comentários pra gente debater mais sobre isso. Todo grupo da CIPI, Polícia Secreta, é na verdade um grupo de espiões. Isso é pessoas que trabalham à sombra do governo. A maioria das pessoas só conhece a CIPI-1, a CIPI-8. Quanto maior o número, mais importante a tarefa que está sendo realizada. A lendária CIPI-9 tem o privilégio de eliminar pessoas que impedem o governo mundial. É um grupo assassino que não deveria existir, que não devia existir, né? Pra quem não sabe, pra quem não lembra, né? A CIPI-9, ela é o grupo comandado ali pelo LUT, né? O desgraçado do LUT. E aí, o Oda fala literalmente que eles não deviam existir. CIPI-0, o posto zero da Polícia Secreta, é diferente. É uma guarda diretamente subordinada aos Tenryubitos. E porque obedece as suas ordens. É também a mais forte. O rei das armas dos seis reis não pode entrar. Por favor, vá para casa. Então, se a CIPI-0 tá lá em um ano, isso quer dizer que é uma ordem direta de alguns Tenryubitos? Será que é uma ordem direta de Insama? Será que Insama tem uma conexão direta com o Kaido? E também ali podemos observar também alguma conexão direta também com o Orochi? Porque eles estão lá como se tudo estivesse numa boa. E até mesmo as movimentações que o Kaido estão fazendo, será que é tudo aquilo que o governo mundial tá aceitando numa boa? É tudo realmente de uma fachada essa rivalidade e essa briga? Porque se até mesmo os imperadores estão governando o mundo da pirataria até os dias de hoje, sem com que nenhum almirante pudesse bater de frente com eles, então a gente começa a pensar que faz bastante sentido do governo mundial ser muito, mas muito conivente com o que está acontecendo, né? Caraca, tem muitas informações realmente nessa frase aqui que o Orochi tá colocando no SBS. Então provavelmente tem alguma ligação sim de que provavelmente ali os Tenryubitos ou o governo mundial ou até mesmo o Insama pode ser aliado do Kaido, né? Isso seria algo bem interessante. E também temos a forma aqui de que temos o jeito da hierarquia, né? Que é como explicada, da CP1 até a CP8, né? Basicamente ali tem uma base de força na qual toda a sociedade conhece. A CP9 é um grupo completamente secreto, né? Não existe nenhum registro sobre eles, mas a CP9 é mais forte desde a CP1 também, a CP8. E nós também temos ali a CP0, que é basicamente ali um grupo também que corre por fora, é existencial, existe registro sobre também ali a CP0, mas eles são o agrupamento mais forte para proteger os Tenryubitos. Então por isso que faz essa conexão direta ali de que talvez o Kaido possa ser aliado de Insama. O leitor aqui acabou trazendo uma pergunta bem interessante sobre o Kanabu do Kaido. Olha o seguinte. Querido Oda, tenho um problema. O Kanabu ousado pelo Kaido tem nome? Além disso, qual bonito seria se fosse humanizado? Por Ryu Hazo. Oda, aqui vamos nós. A pergunta em que sou bom? Isso mesmo. O que ver primeiro? Esse Kanabu chama-se Asaikai. Oito mandamentos. Não há classificação, mas se Kaido nunca sair de suas mãos, ele será chamado de lenda. Venham ver sua humanização. Humanização. Parece que o Kaido ainda é mais assustador. Eu não vou sair. O que você está fazendo? Vá lá fora por mim. Não vou sair. Nossa, e é muito feio mesmo. O Kanabu que o Oda desenhou de forma humanizada aqui, o bicho é muito, muito feio. A nossa próxima pergunta tem a ver com uma coisa bem interessante também ali sobre o Oden. Tanto o Oden quanto também o Kinemon de um jeito bem legal. Leitor, olá. Gosto de história. Exclusivamente gosto do período Edo E. Naturalmente, para não mencionar que descobri recentemente que o período Heian e o período Taisho também são muito bons. Gostaria de ter chegado ao ponto em que gostaria de ir para essa era se pudesse viajar através dela. Gostaria de perguntar ao Sensei se você pudesse viajar através dele a que época você queria ir por Desafio da Névoa da Chuva. Aí o Oda faz uma referência ali ao Kinemon, né? Sobre viajar há 20 anos, né? Tem essa partezinha ali. E aí o Oda responde. É daquele tipo que poder voltar ao passado. É a era em que se pode ver samurai, as cortesãs. Aí o Oda já vai logo nas cortesãs, né? Mardito, Oda. Afinal, gosto de dramas de época. No entanto, se houver uma cara dentária ali, não há anestesia. Dói tanto quando vou ao dentista. Se quiser se mesmo viajar, acho que é melhor ir para o futuro. Ele meio que, tipo, dá a letra, né? Que é melhor viajar em direção ali ao futuro. É por isso que a Akuma no Omidato que faz ali a personagem viajar em direção ao futuro. Porque ele meio que, tipo, não gosta de pensar meio que para o passado, né? Então faz essa referência aí de uma forma bem interessante. Aí nós temos aqui, né, o fato do visual da Robin. O Oda sempre está brincando, né? De 40 e 60 anos. E aí ele meio que fala o seguinte, né? Por trás de simples, o cara que realmente acabou fazendo a pergunta. E aí ele fala assim, tá? Tipo assim? E aí ele sempre faz aquela comparação. Se tudo der certo, né? E se tudo der errado. Aí com 40 anos, a Robin fala, é bom ser jovem. Com 60 anos, você quer investigar comigo? Praticamente aconteceu nada com a Robin. E tá do mesmo jeito. Aí com 40 anos, se tudo der errado, meus livros joguei todos fora. Aquele garoto, quanto ele vale? Tipo, por que que ela tá fazendo esse tipo de pergunta, né? Ai, caraca, bermuda. É sensacional. E aí a gente tem a última pergunta. Uma última questão bem interessante, né? Que um leitor acaba falando o seguinte. Eu tenho que esperar pelo Jimby se tornar parte da tripulação dos chapéus de palha nos últimos 10 anos. Por causa de eu ser muito fã. Fiz essa Jolie sozinho. Por favor, transforme essa Jolie no símbolo oficial. Por Joshua H. Ó, muito bonita. Ele meio que tipo fez o seu desenho, mas não tinha tanto assim a ver com os Jolies que os Mugiwaras normalmente usa. Não faz mal. Usá-lo diretamente. Mas, digamos que há um bando de Jolies que tem que seguir as regras dos esqueletos. Então, posso mudá-lo para este? Agora, transformo a Jolie do Jimby em oficial. Caraca, já pensou que honra você desenhar ali um tipo de situação, né? E o Oda canonizar isso, né? E basicamente ele foi, pegou e transformou, né? Ele meio que pega alguns estilos ali da forma como o rapaz acabou desenhando, né? O Joshua H. E aí ele pega e transforma. Mano, eu acho que eu, sei lá, o que eu fazia com isso. Eu emoldurava, eu colocava no quadro. Eu ia fazer uma coisa de louco realmente a isso. Mas foi algo bem legal mesmo essa parte do Oda ter feito com que esse fã do Jimby que esperou por 10 anos ali para a chegada dele nos Mugiwaras pudesse ter essa canonização e ter essa eternização, né? Na forma como o personagem gosta tanto ali do Jimby. E aí E aí E aí E aí E aí